Fala galera, como é que vocês estão? Sou o Simperlite Série, pra quem tá chegando aqui a primeira vez Professora responsável pelo Benfit Gente, vocês assistiram o vídeo de Halloween que a gente fez, especial Ele foi postado no dia 31 de outubro Ano passado, no dia do Halloween Aqui no playlist Benfit Então assim, se não deu pra assistir, não tem problema nenhum É só você procurar por ele aqui na nossa playlist, tá bom? Hoje nós temos uma aula de ritmo delícia pra gente poder fazer Tem um pouquinho de tudo, tá? Tem samba, merengue, cúmbia, reggaeton, forró e muito mais Então, vem praticar comigo Lembra que essa aula, o objetivo não é composição coreográfica Não é ter uma coreografia muito difícil Ou então, decorar os movimentos Com o tempo vocês vão acostumando com o movimento Mas o objetivo dessa aula é realmente Melhorar o condicionamento físico Ter um gasto calônico elevado e se divertir, tá? Então vem comigo, bora dançar Bora aproveitar Então gente, vamos começar com o forrozinho Bem gostoso, bem tranquilo Pra gente aquecer, subir na frequência cardíaca aos poucos, ok? Vamos lá Ó, bora do lado Não tem marcação ainda, a gente não marca Agora, hein? Saio Só isso, dois pra cada lado Dois pra cada lado E agora eu quero um giro pra lá, ó Ficou Agora eu vou fazer uma aberturinha Agora arrasta pra mim, ó Ó Agora vem frente e trás Contra tempo Contra tempo Mantém Agora eu vou fazer um pra cada lado Um Sai no dois, é? Volta no um E dá um giro, vem Fica aqui Sai no dois, vem no um Bora Vamos pra cada lado Girou Tricou Agora abre aqui Mantenha Agora arrasta, ó Um pra cada lado Frente e trás Vem Vira diagonal Pra mim Um pouquinho Mantém a marcação Voltar pra frente Vem aqui pra mim De novo Frente Diagonal Não tem a marcação Vem aqui Frente Volta Volta diagonal Agora a gente vai ficar um pra cada lado Ó Um Muito bom Sai no dois, é? Vamos lá Agora a aberturinha Ó A gente tá fazendo todos os movimentos que a gente fez a música inteira Só que mudando mais rápido Parou E lembra, gente, que esses movimentos vocês podem fazer dançando a dois Né? E lá, aqui na playlist de Benfim, a gente tem um tutorial de forró Tá? Bem lá no iniciozinho, tá? Agora um zoom Temos dois hoje, hein? Ó Um Dois Fica Um Dois Fica Bora Agora eu quero só um mundo Tem Sai no corredor Grande, pequeno, pequeno Ó Mantém Agora fica aqui, ó Frente Trás Frente Trás Agora capoeira Vem Vem frente Trás Vem Bora Abre Vamos voltar pro corredor Bora Mantém Vem pra frente Aí Agora vai ficar aqui, ó Agora simples, simples, duplo Fica E Lateral Abre Abre Muito bom Capoeira agora, ó Grande Grande Fica Um Um Dois Esse dois que eu falo são dois tempos, ó Tempo dobrado Um Dois Fica E bora Agora aqui, ó Lembra da onda do inicio? Agora Abre Agora Sobe O braço Corredor 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 Frente e trás Vem comigo Bora Vem Muito bom Muito bom Lateral Vai parar, hein, ó Abre Dois 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 Ode Purnal Vamos lá, vamos lá Corte Bora, um e um e fica Bora, bora aqui Vem Fica De novo Fico Agora aqui, ó Frente e trás Marque e fica Bora Mais um pouquinho Fico Vem E bora De novo Tranquila Vem Fica Fica Dois Dois, dois, dois Vai, vai Bora, bora Vem Vem Bora Mais um pouco Vem Agora, hein Completinho No segundo Eu só fiz um pedacinho Ó Agora faz bem tudo Vem Quero o braço Vem Vem Joga 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 Vai, vai, vai Vem Para frente Bora Ficou Tranquila Que delícia Essa música Gente Vamos lá Bora, bora Subi a frequência Agora um pouquinho, tá Sim, fora E Vem Empurra De novo Vem Traz pra mim Sobe com elegância Bora Força nesse braço Vem Aqui, ó Refrão Um, dois E joga Ficou Um, dois Contratempo Fica aqui Fica tudo de novo Fica Traste pra mim, ó Vem Sobe o braço Trabalha ele Duro inteiro Bora Vem Sobe de novo Vem Vem Fica Um E sobe o braço Que delícia Que delícia Balanço Balanço Ficou Frente Trás Cuidado Pra não virar forró Junta os pés Junta Junta Agora eu quero lateral Ó Ó Vem 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 Eu quero isso Só isso Muito fácil Muito fácil Cruza Abre 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 Mais um pouco Agora eu quero Agora eu quero um balanço Balanço Agora eu vou fazer um movimento lateral Fica Ó Fica Vem Vem Fica Bora Vem Vem Fica Ficou Vem 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 Vou começar entrei de trás E vou começar lateral Só isso Ó Agora vem pra frente Vem comigo Isso Agora aquele cruzadinho Ó Cruza Cruza Abre Abre Vamos lá Muito bom Agora o pé na areia pra lá Vem Bora Fica aqui Vem Volta Vem Ficou De novo, vem comigo Volta Vem Ficou De novo Bora Vem Ficou E vem Frente Bora Bonitinho, hein? Aqui, ó Vai Quadril 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 Balanço Agora cruza a perna na frente E dá um girinho Muito bom, gente Excelente Mais um zuque Delícia essa música, gente Fica aqui, fica aqui pra mim Vem, fica aqui Ó Sobe Vem 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 pra frente Muito bom Muito bom Fica Só solta o quadril Solta, solta Capoeira Bora Lá atrás, ó Agora nós vamos brincar um pouquinho com o quadril, ó Vem torcendo, ó Ó Isso E trabalha braço também Não esquece deles não, hein? Ó Vem Vem Sobe o braço Ó Solta o quadril Fica aqui pra mim Fica Vem Abre Fica Abre Ó Onda Curte Se quiser passar a cabeça Então vai passar Fica 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 Lembra da onda que eu trabalhei na primeira música? Bora Bora Passa o cambrê Vem 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 pra frente Vem comigo Bora Quero o braço, hein? Vem Vem Vamos lá Abriu Abre Agora nós vamos fazer só a capoeira Capoeira Vem Vem Fica Fica Sobe devagar Trabalha esse braço Aproveita e respira Mentira, gente Respira o tempo todo Muito bom Vem comigo Que delícia de merengue Chega pra frente Chega Chega Mas mantenha marcação Parece a massa novo Outra Agora vamos para cima Coloca Novo Comparando Novo Comparando Novo 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 E Coloca Um Bora Logo Bora Guarda Novo 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 Vem comigo. Vamos lá. Bora. Vem. Vem. Gente, hoje é hoje, hein? Tudo bom, né? Não acaba essa gravação, Juma. Vem comigo. Bora. Vem. Vem comigo. Troca. Refraão aqui, ó. Vai, vai. Ele gira esse braço aí, pensando na pernilha, ó. Vem aqui, ó. Palma. Vem. Vem. Forte. Bora. Agora o cara é a sua vez, hein? Vem. Bora. Vem. 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 Abra e abre. Fecha. Fecha. Bora, bora. Vai mudar um pouquinho, hein? Agora, ó. Ficou. Ficou. Fica. Bora. Trabalha o braço e faz ondinha. Vem. Vamos voltar lá no início? Lá. Fica. Vem. Agora eu quero uma onda, ó. Ó. Bora. Vem. Onda, onda. Onda. Vem. Bora. 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 Que delícia essa música. Vem. Fica aqui. Fica. Forte. Bora. Marca. Marca. Vem. Marca. Segura. Vai, vai, vai. Muito bom. Excelente. Ó que delícia, hein? Sai dentro já, hein? Bora. Vem comigo. Olha, essas pessoas conhecem. Tem até tutorial, hein? Vamos apontar aqui, ó. Vem comigo. Vem comigo. Eu não aceito sua metade. Empurra. Se não se decidir. Que cor. Vai. Se não se decidir. Se não se decidir. Se não se decidir. Vai. Pé na parede. Pé na parede. Ê, ê, ê. Fica. Vem. Abriu. Fica. Aqui, ó. Vem. Mais um pouquinho. Bora, bora. Aqui, ó. Vem comigo. Agora empurra. Ih, meu, meu cabelo já até soltou. Bora, bora. Vem. Ficou. Vem, vem, vá. Vem. 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 Fica aqui. Bora. Vamos explodir? Agora, hein. Isso. Pro. Ti. Vamos lá, gente. Ó, essa de milhões. Bora. Vira de ladinho e fica aqui. Bora, bora. Vai. E aí. Vem. inski. Fica aqui. landinha. Toma. Vamos. 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 De ladinho Olha por cima do ovo Vai, vai, vai Tudo de novo Vem Isso aí Bora Vai, vai, tudo Bora, bora Vem comigo Bora Pulo Vem Vem Eita, ta, 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 ta E gira Vai Bora Fica E vem Fica E abre Bora Agora vamos apontar, ó E empurrar, na verdade Vem 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 Cadeira, hein Bora comigo Vamos lá Mas abri Vem 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 Expande E lá embaixo Agora vem comigo Um Trouxe De tudo De tudo Vem 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 Aqui, ó Aqui, ó Aqui Vem 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 Fica Vem 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 Abriu! Abriu! Fica! Vem! 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 Fica! Vem! 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 Fica! Aqui, ó! Aê! Bora! Vamos lá! Aqui, ó! Fica! Como se tivesse contra... Fazendo uma contração, ó! Se alguém tivesse fico pulando... Pra cima e vem! Tá aqui, ó! Bora! Vai! Vai! Aê! Aê! Grandão! Aê! 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 Muito bom, galera! Bom, gente! Tá aí o nosso treino de hoje, porque isso aqui é um treino, tá? A gente tá dançando, tá se divertindo, mas gasto calórico elevado, frequência cardíaca alta, excelente opção de treinamento, tá? Pra vocês aí! Um beijo! E até, ó! Cansei! Transpirei até meu cabelo cair, eu já prendi de novo! Enfim! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!